Eu tenho um atônico acusado que foi encontrado com vários artefatos explosivos. Pode entrar, Pi. Oi, Chinho. Essa aqui é Duducô. Ela é a minha melhor amiga que me ajuda a fazer bombas. Mas você sabe disso aí, Leite. Ela pode machucar as pessoas, né? Ah, mas eu não quero machucar ninguém. Eu só quero brincar e ver as coisas voarem pelos ares. E eu sempre sigo o livro de regras de sobrevivência de favônios. Que livro é esse? Não brinque com fogo perto de materiais inflamáveis. Não deixe rastros de suas bozões. Não exploda o set dos cavaleiros de favônios e não exploda o Diluc. Você explodiu o Diluc? Você não acha que isso é errado? Não. Aqui eu só estava brincando. Você precisa aprender a respeitar as leis e as pessoas. Eu só não gosto de coisas chatas e sem graças. Como essa conversa. Você não sabe brincar. Isso aqui não é uma brincadeira. Que coisa mais sem graça. Eu prefiro explodir coisas. Mas aqui não tem nada pra você explodir. Tem sim. Tem isso aqui. Bum, bum, bacudão! Mas tem uma esposa de verdade aqui agora.